Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos à nossa reflexão. Lembrando que nos vídeos das 11 horas nós estamos alternando reflexão com perguntas que foram enviadas. E hoje eu estou aqui na linha do trem, eu já estou vendo lá ao longe uma luzinha, que é o trem que está vindo provavelmente. Mas não tem perigo, porque como vocês podem ver, a linha nesse ponto que eu estou, ela é muito extensa. Então, tem tempo de eu ver, e aqui só passam trens com baixa velocidade, ou seja, trens de carga. Então dá tempo de eu ver eles ao longe, sem contar que tanto lá na outra ponta quanto aqui, nessa extremidade, existe um aviso que eles têm que apitar. Então, ainda que eu estivesse empolgado demais na reflexão, eles apitariam. E ainda que não houvesse aviso, é óbvio que o maquinista, quando vê um obstáculo diante do trilho, ele apita. Não é verdade? Então fiquem tranquilos, fiquem sossegados. Eu acredito que vai dar tempo, inclusive, de eu filmar o trem a hora que ele estiver passando. Porque, olha, eu estou vendo que a luzinha está se aproximando cada vez mais. Ai, que adrenalina! Então, aqueles, né? A pergunta de hoje, nós começamos a reflexão com uma pergunta, e é a pergunta dela que diz assim. Olá, André. Admiro suas opiniões. Ô, minha querida, muito obrigado, viu? E aí, ela faz a pergunta. Dá para sonhar com uma vida a dois, aos cinquenta e seis anos? Ó, gente, essa é uma pergunta que apareceu também de uma outra forma lá no direct do Instagram. Ou seja, eu já tenho cabelo grisalho, já tenho mais de cinquenta, né? Será que dá para eu recomeçar? Então, está vendo como, às vezes, nós carregamos essas coisas dentro de nós. Essa incapacidade de recomeçarmos, de pensarmos numa vida a dois, de pensarmos numa vida amorosa por conta da nossa idade, por conta que eu já estou com cabelo grisalho, eu já estou, entendeu? Então, eu acho que para responder essa pergunta, eu vou contar um exemplo que eu já até contei em algum vídeo, mas ele cabe certinho aqui. Aqui, tinha um conhecido nosso, que morava num sítio próximo, que ele já tinha sessenta anos de casado, né? Celebrou sessenta anos de casado. Então, olha que maravilha. E aí, o que aconteceu? A mulher dele faleceu. Ou seja, ele ficou viúvo aos oitenta e cinco anos. Aos oitenta e cinco anos de idade, foi quando ele ficou viúvo. Bom, aí, ele passaram-se dois anos, com oitenta e sete, ele conheceu uma nova pessoa, que também era viúva, que estava com seus oitenta, e recomeçaram a vida. Ou seja, ele já era avô, bisavô, não é? Gente, só que não é porque ele viveu já sessenta anos e amou imensamente a esposa dele, e fizeram até bodas de diamante. Isso não o impossibilitou, olha como eu estou suando, isso não o impossibilitou de recomeçar a vida. Ele poderia ter... O que não faltavam eram razões, não é? Nossa, eu já tenho oitenta e sete anos, entende? Já sou avô, já tenho bisneto, que vergonha! Ele não se fechou. Enquanto ele foi casado, durante sessenta anos, ele amou aquela esposa, e ele se dedicou a ela. Só que a própria igreja, as religiões, elas são, muitas vezes, tão fechadas e conservadoras. A própria igreja, desde o início dos tempos, sempre falou o quê no próprio ritual do matrimônio? Até que a morte os separe. Quer dizer, então, a própria igreja abençoou uma nova relação. Então, por que a gente não se abençoa? Por que a gente não vai fazer isso com a nossa vida? Não importa a idade que tenhamos, sempre somos chamados a recomeçar. Tá bom, meus queridos? E eu vou finalizando, porque a luzinha está se aproximando cada vez mais, o trem está chegando, e eu vou mostrar para vocês a hora que o trem passar. Diretamente de dois córregos, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se curtiu, dê um like, compartilhe com seus amigos. Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, falei que o trem estava vindo? Portanto, não deixe de recomeçar a sua vida. Portanto, não deixe de seguir, não deixe de acreditar em você, acredite em você, não se feche. Os obstáculos só existem aqui, ó. Os obstáculos só existem na sua cabeça. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, aguardo você lá no Instagram, coloco muita coisa lá. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, todas, do treinamento emocional, da gravação privada. Se você está em dúvida para adquirir o livro, tem o link com o vídeo do passo a passo. Está tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Gente, se curtiu, dê um like. Ó, ai meu Deus, não posso nem olhar que eu fico zonzo, vai? Me ataca a labirintite. Se curtiu, dê um like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho